Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim Eu creio E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Se você tem promessas, então cante Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Oh, declare, querido Sei que os teus olhos sempre atentos Sempre atentos Ele está te vendo, Ele está te ouvindo nessa noite Então diga a Ele Então diga a Ele Que os teus olhos estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você Se você crer É Deus de perto e não de longe Nunca Ele é fiel Tu és fiel Deus que você crê Ele é mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas com a palavra Estrela com a mão, querido Diga, rogante Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta Seus planos não podem ser Minha esperança Minha esperança está nas mãos Meus olhos vão ver o impossível acontecer Na tua vida, se você crer Pode ser hoje Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas com a palavra Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Não sei qual é a promessa Mas eu sei que Deus pode cumprir Na tua vida, querido Vai se cumprir Vai se cumprir Eu sei Vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai